Alô, papai, eu quero um milho, manda um pix pra mim Maldê das Vigem A Larissa quer o pix pra poder pagar o milho O milho, o milho Calô da escaldante, o chamate é preciso Tenha calma, meu amor, não precisa chorar Água de coco na praia pra te relaxar Seus milhões de seguidores vão te fortalecer Agora assine o contrato que o papai vai trazer Senta no milho, Larissa, senta no milho, Larissa Faz o pix, papai, faz o pix, papai Senta no milho, Larissa, senta no milho, Larissa Faz o pix, papai, faz o pix, papai Senta no milho, Larissa, senta no milho, Larissa Ai papai, faz um pix papai Senta no milho Larissa, senta no milho Larissa Faz um pix papai, faz um pix papai Valter das Virgem A Larissa quer um pix pra poder pagar o milho Humilho, humilho, calor da escaldante O chamate é preciso, preciso Pois isso, tenha calma meu amor Não precisa chorar, água de coco na praia Pra te relaxar, seus milhões de seguidores Vão te fortalecer, agora assine o contrato Que o papai vai trazer Senta no milho Larissa, senta no milho Larissa Faz um pix papai, faz um pix papai Senta no milho Larissa, senta no milho Larissa Faz um pix papai, faz um pix papai Senta no milho Larissa, senta no milho Larissa Ai papai, faz um pix papai Senta no milho Larissa, senta no milho Larissa Faz um pix papai, faz um pix papai Vai pai, faz o pix, não enrola